Não, é aquela coisa, só chega ao propósito quem teve a coragem de enfrentar o processo, né? É. Você não vai. Então a questão é, como membros da natureza fomos feitos para dar sentido à vida e atingir um propósito. O grande problema é que as pessoas não têm noção de como fazem isso. O livre-arbítrio, ele é dado para todos, mas as pessoas não têm nem noção, elas saem reproduzindo padrões. E isso é perigoso no tal do Neurolink ou qualquer outra coisa, porque quem vai dominar o mundo é quem vai dominar a informação? Não. Isso era na década de 70, 50, que quem tinha televisão dominava. É, os grandes. Esquece. Esquece, já foi. Já foi. Quem vai dominar é quem vai dominar o pensamento predominante, o mindset. Se você intervir na formação do que é o teu sentido e propósito de vida, acabou. Você está dizendo que no futuro... Daqui a pouco. Todo mundo tem acesso à formação, todo mundo vai ter mais ou menos as minhas ferramentas. O que vai diferenciar uma pessoa de outra por sucesso ou por fracasso é... Tô pra felicidade. É? Sim. É uma doideira, mas eu acredito que todo mundo, de certa forma, está conectado. Sim. Em algum tipo de grau, o ser humano, todos estão conectados. Eu acredito nisso. É que a gente... Mas com certeza. Não precisa muito. Um vendaval num lugar vai dar consequência aqui. Você viu aquilo que aconteceu em Santa Catarina? Aquela espuma há semanas atrás, depois do Uruguai. É. É claro que o universo está todo conectado. A gente está bebendo a mesma água desde sempre. Não é possível. As coisas estão entrando na gente, estão ressignificando, saindo, transformando em outra coisa. A gente está muito ligado. Por mais que o ser humano tenta se desconectar da natureza, a natureza está muito conectada com a gente. Mas aí é a tal da arrogância. Porque, por exemplo, nós somos seres, nós somos parte da natureza. E o ser humano não se vê há muito tempo como parte da natureza. Ele acha que está acima. Então, todas as criaturas na natureza têm função. Você já pensou o sol levantar hoje e falar assim, ai, cansei, não vou brilhar, resolvi desligar. A vida acaba. Entendeu? Só que tem que tudo na natureza vem com seu sentido e propósito pré-determinado. Uma macieira vai dar maçã, não vai dar laranja. O rio acaba no mar. Tudo está escrito ali. Sentido e propósito vem pronto, programado. Aí veio o raio do ser humano. Que não programaram. Fizeram a programação meia boca. Botaram assim, olha, a gente vai programar vocês para não ficar muito preocupado em fazer digestão, em respirar. Isso tudo a gente vai dar. A gente vai programar vocês com um sistema de medo para vocês evitarem o perigo. E a gente vai programar vocês com um sistema de buscar prazer através de sexo. Para procriar. Para passar o gênero. O resto é com vocês. Nossa. É isso que foi feito. Imagina se todos os animais tivessem essa mesma exponência de poder de decisão. Ia ser uma aluquice. Ia ser uma doideira. Ia ser uma aluquice. Mas isso foi dado a gente. É o tal do livre-arbítrio, se o cara quiser. Só que tem que a gente usar muito mal. É muito mal. Porque para usar livre-arbítrio você tem que ter conhecimento. Você tem que saber que se você é da natureza, você também tem que dar um sentido e um propósito à sua vida. Total, total. Por que todos os outros elementos da natureza estão aqui para fazer algo? Porque o cara acha que vem aqui para se divertir. Definitivamente. Eu tenho direito. Você já viu a geração do direito? Eles não têm nenhum tipo de dever. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de não sei o que. Eu tenho direito... Não precisa muito. A gente está tão superficial, essa nova geração, que não lê, não estuda. Qual foi o último gênio da humanidade? Século passado. Exato. Einstein, Tesla. Não tem um gênio. Stephen Hawking talvez foi o... Sim, talvez. Talvez o Stephen Hawking. Talvez. Que botou que existe a probabilidade, 40% pelo menos, de Deus existir. Que era um cara totalmente ateu. Total. Então, a gente tem que ver o seguinte. Nós estamos vivendo uma sociedade com tanto entretenimento, com tanto prazer, né? Tanta opção. Com tanto prazer, tanta opção, que os gênios precisam de tempo para ser feito. Precisam de isolamento. Precisam de estudo. Observação. Precisa de tempo de maturação. Ficar olhando o tempo. 30 anos o Nicoleles levou. Exato. Pra chegar a esse ponto. Que em ciência, 30 anos é o mínimo. Fica difícil com tanta série sendo lançada, né, Lênin? Exato. Né? E tem uma coisa legal que eu não sei se ele vai falar, mas se falar, ele tá escrevendo um livro de ficção científica. Eu fico pensando o que será o livro de ficção científica. Imagina, né? Se a realidade dele já é meio ficção científica. O que ele tá pensando? O que ele tá pensando?